De volta ao Ninho do Urubu após dois anos em que a imprensa ficou impedida de entrar no centro de treinamento de Orgelau por conta das restrições da Covid. Estamos de volta e com informações importantes para trazer para vocês. Marcos Braz e Bruna Spindel conversaram com a imprensa, com os jornalistas que estavam aqui, falaram sobre Pablo, que é um reforço que está próximo de ser acertado e também anunciado pelo Flamengo. Outras informações importantes que a gente vai passar para vocês. E o Paulo Souza, antes do treinamento, veio à sala de imprensa para se apresentar aos jornalistas que estão aqui presentes no Ninho do Urubu. Apresentou também a sua comissão técnica e vocês vão conferir agora essas imagens. Também os 15 minutos iniciais dos treinamentos, das atividades em que serão comandadas pelo Paulo Souza aqui no Ninho do Urubu. Confere aí! Acomunções de cada um, o Paulo, o Luís, o António, o Vítor e o Manuel, e todos os outros que já cá estavam, também já os conhecem. Tudo aquilo que houver necessidade, é que através do Marcelo e do Inícios, temos à vossa disponibilidade. Sem dar muita informação, mas essa faz parte do nosso trabalho. Está bem? Graças a Deus. Sejam bem-vindos. Obrigado. Obrigado. Prazer. Vamos lá. Boa sorte para vocês. Obrigado. Chegou ao Rio de Janeiro, queria perguntar a vocês, que podem falar melhor do que ninguém, sobre o Paulo. Está muito bem caminhado. Muito bem caminhado. Então... Muito bem caminhado. Braz, bom dia. Bom dia. Então, não era aquela facilidade, né, que as pessoas diziam para os torcedores, não era aquela facilidade que indicavam, até porque quando abriu a janela da Europa, todos os clubes europeus passaram naturalmente a ser adversários, ou a ser... Adversários não, a ser... Alternativos. E um ponto que eu queria passar para vocês, para vocês refletirem, quando um jogador faz a opção pela Ucrânia, ou a opção pela Rússia, teoricamente, ele não faz essa opção esportiva. Ele conversa com a mulher, com a família, olha, vou para um lugar para a gente ganhar dinheiro. E por quê? Que depois que der uma guerra, ele tem a opção de sair, ele vai ter uma opção diferente. Ele vai ter um... Ele vai também optar por um lugar onde paga melhor para ele, ele não vem para a parte esportiva. Isso aí tem que se respeitar. Isso aí qualquer profissional pode... Escolher na carreira. Escolher na carreira. Porque vocês, eu acho que os jornalistas que cobrem a guerra lá devem ganhar um pouco mais. Eu não sei como é que é, eu não sei como é que é essa situação. Eu acho que pelo risco. Então é isso, é a opção. Então falaram muito, falaram muito da inércia. E não procedia, a gente tinha que esperar a determinação da FIFA. Enfim, mas o cabo do Pablo, a gente já analisava ele antes de guerra, antes dessas situações todas. Apenas a gente está concluindo ou espera concluir e ainda não está 100%. Eu só acredito depois que está 100% assinado pelo presidente Landinho ou pelo presidente do outro país. É isso. Então está bem encaminhado. Sobre o Andres, né? Muitos falam que já estava acertado. É outra boa pergunta. O Andres será passado para a imprensa na hora certa o que a gente tem que falar. Pronto. O que vocês acompanharam e viram antes, vocês já sabem. E daqui para frente, na hora certa, no dia certo, será passado tudo certinho. Como sempre foi passado aqui. Aqui no futebol do Flamengo sempre foi passado certinho, até porque todas as explicações e todas as ações são posteriores, postas no que o clube declara, na balanço, tudo certinho. Então, caso se confirme, na hora certa a gente vai conversar desse assunto também. O Brás, sobre a renovação de Vitinho, Vitinho, final de contrato, a partir do meio do ano já pode assinar isso aí, teoricamente, de graça. Eu queria saber se já estão conversando com o atleta. Não tem nada do Vitinho ainda. Não tem nada. Em relação ao Vitinho, não tem nada ainda. Não tem absolutamente nada. O Brás, e a questão do goleiro São, se existe alguma coisa? Existiu uma consulta, mas não tem absolutamente nada. Muita conversa fiada também. Muita conversa fiada. Mas existe alguma movimentação do Flamengo por goleiro? A partir do momento que a gente, no começo da temporada, pega dois goleiros e solta, é fácil entender que a gente vai chegar e vai se mobilizar ali, vai para aquela direção ali. Eu só vou falar do neto do Barcelona também, nada, né? Fica ali no meio do ano, oportunidade de negócio. Não tem. O jogador não sei nem se quer voltar, entendeu? Não tem nada. Como a diretoria do Flamengo, agora essa oportunidade de falar aqui abertamente com a gente, está enxergando essas movimentações do Palmeiras na tentativa de investir no Pedro? Cara, do Palmeiras, assim, esse assunto é um assunto mais que encerrado, mas eu não vou perder a oportunidade de vocês estarem aqui para falar mais uma vez disso aí, para a última vez disso aí. Até porque o presidente Landinho, saindo de uma reunião, falou a mesma coisa. Existiu uma consulta, o Flamengo ouve, o Bruno e eu temos a obrigação de ouvir qualquer tipo de consulta. Fez uma consulta, a gente prontamente falou que não interessava, acabou. Mas parece que uma menina se atrapalhou um pouquinho lá da comunicação, aí teve um problema lá, mas nem o Palmeiras tem nada a ver com isso, parece, né? Então é isso, não tem nada. Atleta nosso, atleta que o Flamengo acreditou desde sempre, acreditou desde quando estava no Fluminense, o Fluminense teve a opção de vender lá para fora, o Flamengo ficou ainda há um tempo e depois contratou o jogador. Não tem nada. O Brás, pode falar para a gente da importância desse gramado do Maracanã, que a gente viu que o Flamengo, a gente... Pode ter atrapalhado ou até segurado vocês na Europa e também com questão de negociação. Olha só, o Banco Central atrapalhou, mas você não tem que ficar tratando isso como um impeditivo eterno. Atrapalhou, atrapalha muito. Está bem entregue, eu acho que o Flamengo reverteu um pouco a situação, não é uma reversão definitiva, mas é um problema que já está aí há bastante tempo, só que não tinha os danos desses anos todos, os danos em relação a ter uma penhora mais forte, uma penhora maior. Foi agora, só que... Olha só, o presidente Landim tem a forma de administrar, tem que respeitar. Eu acho que, eu sempre falo isso, o Flamengo tem que estar sempre muito agradecido de, numa pandemia, numa crise sanitária do país e do mundo, você ter um presidente da envergadura do Landim. Eu acho que a gente tem que, o Rolheiro, o associado, todo mundo tem que estar feliz com isso. Passamos dois anos de pandemia aí, agora tem a guerra, quer dizer, sempre tem uma situação e no meio disso aí tem o Banco Central. O presidente, o presidente entendia por alguma ou duas ações e foram cumpridas e serão cumpridas sempre as determinações do Landim para que não tenha qualquer tipo de discussão e não terá nunca. Jogadores, então, no aquecimento. Nesse grupo a gente tem o Lázaro, Noga, Mateuzinho, Andrés Pereira, Pedro, Davi Luiz e Léo Pereira. Agora, passando para esse grupo, a gente tem o Hugo, Arrascaeta, Marinho, Gabigol, Maurício Isla, Bruno Henrique. Agora, a gente está acompanhando o treinamento, o aquecimento, antes do treino tático. Nesse grupo tem o Gabriel Noga, Mateuzinho, Lázaro, Léo Pereira, Davi Luiz, Pedro e Andrés Pereira. Já nesse grupo a gente tem o Gabigol, Maurício Isla, o Hugo, o Bruno Henrique, o Cleiton e o Marinho. Nesse terceiro grupo a gente tem o Vitinho, o Renê, o Diego Ribas, o Felipe Luiz, Everton e William Arão. E nesse grupo aqui, o quarto e último grupo, a gente tem Matheus Bahia, Gustavo Henrique, Thiago, Maia, Fabrício Bruno, João Gomes e Ramon, lateral esquerdo, com o Rodinei também. Enquanto isso, os preparadores físicos vão preparando, da comissão do Mister, preparando. E aqui a gente vê também outros integrantes da comissão técnica. Já lá atrás a gente vê o famoso telão, como vocês podem ver, o telão que o Paulo Souza usa durante o treinamento. Aqui atrás a gente vê o Paulo junto com o analista dele. E agora os jogadores aqui também. Grupos então trocaram de lado, de lugar. E o Paulo Souza está aqui, acompanhando esse aquecimento. Primeiro treino do Flamengo, que a gente acompanha, que a imprensa acompanha. Depois de dois anos, por conta da pandemia, a gente não podia acompanhar. Primeiro treino então, da imprensa que a gente pode acompanhar. Enquanto foi isso, os grupos aqui. Jogo contra o Vasco da Dama. Agora, realizando esse trabalho, vai estar liberado só mais um minuto para aproveitar. o Davi Luiz aqui, junto com os meninos, os jovens. Pedro também, detalhe do Pedro aqui, muito especulado, muito foi falado o nome do Pedro na última semana. E olha só, quem está observando, né? Assistindo tudo, guardando. Daqui a pouquinho, assim que a gente sair, começa o tático do Flamengo. Lembrando que o Flamengo enfrenta o Vasco, na quarta-feira, pela semifinal do Campeonato Carioca. Primeiro jogo de ida, 8 horas da noite. E olha só, agora o Paulo Souza chamando a galera. E um detalhe para o telão ali atrás. Todo mundo já está aquecido, provavelmente eles vão já aparecer lá no fonte do telão. Vou ficando por aqui, muito obrigado por tudo, valeu rapaziada, tamo junto e é nóis.